Antes de competir no PFL, você competiu, você lutou nos pesos penas, né? E quando você firmou com o evento, você subiu para os leves, né? Para competir na temporada de 2019. E lá para cá, você ficou consideravelmente maior e mais forte, né? Você melhorou bastante essa parte física. O que te motivou a fazer essa mudança de categoria, né? E como que foi adaptar o seu corpo para os 70 quilos? Assim, desde quando comecei a lutar, apesar de ser muito magra, a minha estrutura óssea é muito pesada. Sempre foi muito pesada. Então, quando eu ia fazer o corte de peso, nossa, era um sofrimento muito grande para mim. Eu tinha muita dificuldade, tanto que as minhas aparições no UFC, as pessoas hoje não me reconhecem. Porque era de uma magreza absurda, né? Falava que aparecia uma caveirinha. E aí, pô, quando apareceu a oportunidade de lutar no meia-meia, que foi pelo Tuff, e eu também fiz ela. Eu estreei no meia-meia no Ox, na disputa de cinturão do Ox. E aí, pô, eu vi, caramba, falei, me encontrei. Essa é a minha categoria, daqui para cima. Foi quando eu fiz um corte de peso bacana, uma recuperação boa também. Que me deixou no outro dia com gás, com força. Ganhei da cara rosa, inclusive, que está no UFC agora. E aí, depois, apareceu a oportunidade do Tuff para mim. Só que, dentro da casa... Porque a gente não pode ficar falando muito disso, né? Devido aos contratos e tal. Mas, dentro da casa, eu senti que faltou treino para a gente, sabe? Faltou... A gente teve uma desvantagem no time. Eu senti isso, né? Falando de mim. Teve outros atletas aí que talvez tiveram um desempenho melhor. Mas, falando de mim, eu senti falta de treino. Senti falta de uma coisa que fosse mais real. Entendeu? Porque a gente está ali, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer lutar. Mas não é bem assim. E aí, eu senti que eu precisava de mais. E ainda estava no processo de adaptação para a nova categoria. Apareceu no... Virei o ano, né? No ano de 2018, sem lutar mais. E no ano de 2019, apareceu a PFL para mim. Então, quando começou a temporada, o meu corpo estava totalmente diferente. E aí, eu procurei médicos. Eu procurei nutricionistas. Eu procurei pessoas que pudessem me ajudar a fazer isso de uma boa forma, né? Não vou só engordar, só engordar, engordar e me ferrar de novo para poder cortar peso. Então, eu vou ficar perto de um peso bom, que seja para mim, que eu consiga treinar bem, que eu consiga desenvolver meu trabalho e fazer o corte de peso sem passar mal, sem prejudicar a luta, né? E aí, eu me encontrei na categoria. Ah, e o Tirando a Bandagem está com uma novidade. Criamos um grupo de apoiadores no WhatsApp. Lá você vai ficar sabendo com exclusividade sobre os próximos atletas que vamos entrevistar. E vai poder sugerir perguntas para eles. Além disso, vamos discutir sobre notícias do mundo MMA. E vou poder conhecer um pouco melhor quem é você que prestigia os vídeos do Tirando a Bandagem. Então, não perca. Acesse o link na descrição do vídeo e participe. Vamos trocar uma ideia. Valeu!